A Escola de Circo Dom Fernando vai realizar amanhã o sétimo encontro afro-brasileiro no circo. Quem traz as informações do evento é o repórter Wesley Almeida. O evento será desenvolvido através de várias oficinas, sempre com o objetivo de promover o Dia Nacional da Consciência Negra. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com a Janaína Gomes, que é coordenadora da Escola de Circo. Janaína, explica para a gente que oficinas serão essas e como elas serão desenvolvidas. A Escola de Circo se reinventou nesse momento, com novos formatos e propostas de trabalho, com o objetivo de fortalecer as nossas ações. Nós planejamos o sétimo encontro afro-brasileiro no circo virtual. Ele será realizado amanhã, durante o período matutino, e serão realizadas oficinas com os educandos e educandos da Escola de Circo, no formato virtual. Então, nós teremos algumas oficinas de estética e beleza negra, música, canto, voz, violão, confecção de turbantes, com a participação também da coordenadora do programa de estudo e extensão afro-brasileiro, pro-afro, a Fátima Freitas. Teremos a Érica Pereira, com a moda afro, o Tales da Macena, do coletivo de artistas negros, Carlos Eduardo, do Capão Redondo de São Paulo, e da adolescente quilombola, Safira, do Comitê de Participação de Adolescentes CPA de Cavalcante. Qual o objetivo de vocês, promovendo oficinas como essa? Nós tentamos discutir com nossas crianças e os nossos adolescentes temáticas voltadas para a cultura afro-brasileira. Nós falamos sobre a promoção da igualdade racial, levamos eles a refletir sobre o nosso lugar, que nós devemos ocupar na nossa sociedade, e que de que forma nós podemos contribuir para melhorar, iniciando ali naquela comunidade, e isso tomar uma proporção maior na realidade e na vida das crianças, do adolescente, das famílias e de toda a comunidade. Agora, a gente ainda está vivendo um momento de pandemia, tudo isso vai acontecer de uma forma diferente, né? Sim, nós vamos realizar no formato virtual. Todo esse momento, ele será realizado amanhã, ao longo do dia, os educadores lá da escola de circo e os educandos de suas famílias, de suas casas, via WhatsApp, chamada de vídeo, que é o formato que a escola de circo tem trabalhado.